O que é o DVD? Esse DVD chama Sal da Terra. Sal da Terra porque é o que faz a diferença e nós temos que fazer a diferença. E eu costumo dizer o seguinte, que Deus me deu esse DVD e dividiu em quatro partes. A primeira fala do poder da palavra de Deus, que a palavra tem que entrar no nosso coração, ela tem que criar raízes e ela tem que frutificar no nosso coração. A segunda parte desse DVD é um momento acústico que nós fazemos, é um momento de adoração a Deus, pois Ele é digno de toda essa glória. E aí nós vamos para a terceira parte, que é um momento muito especial, um momento de cura, que fala da mulher do fluxo de sangue. E eu tenho certeza que você que está aí vendo esse DVD, eu tenho certeza que você será impactado, você será curado pela ação de Deus nesse louvor. Essa última parte, Deus tem me tocado muito a questão do Apocalipse. Por que o Apocalipse? Porque nós estamos nos finais dos tempos. E segundo o próprio Jesus já dizia, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então vocês verão coisas aqui no final desse DVD que eu tenho certeza que vocês vão entender a mensagem que Deus falou no meu coração e tenho certeza que vai tocar o seu coração em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós vamos aqui abençoar o Papai, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós venhamos, Senhor, abençoar neste momento. Que sois o sal da terra. Que muito feliz e que tudo dê certo para nós. Sal da terra deve ser. Obrigado, Deus, por esse DVD que o Papai vai fazer. Deus, obrigada por tudo que você fez pela minha vida. Você vai esplandecer. Deus, envia o teu Espírito Santo até nós. Os homens verão em ti a luz. A presença do Jéssico, aliás, ele é assim, as mãos de Deus, que ficarão no Senhor. Por que sois o sal da terra? O sal da terra deve ser. Por que sois a luz do mundo? Você vai esplandecer. Você vai esplandecer. Casa. Vocês, que ganham o deserto, Preparem o caminho do Senhor E tu que anuncia as voas novas Levanta, erga a tua voz e não temas E a glória do Senhor se manifestará Eis que o Senhor Deus virá Vem sobre nós, vem o teu reino Seja feio em sua vontade, na terra e no céu E tu que ouves as voas novas Arrependidos, pois está próximo o reino dos céus E a glória do Senhor se manifestará Eis que o Senhor Deus virá E Ele virá É tão poderoso que suas sandálias nem posso levar E batizará com o Espírito Santo E com fogo 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 E Ele virá, e é tão poderoso Que suas sandálias nem posso levar E batizará com o Espírito Santo e com o fogo E Ele virá, e é tão poderoso Que suas sandálias nem posso levar E batizará com o Espírito Santo e com o fogo Fogo, 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 fogo Amém, com certeza está tendo festa no céu nesse exato momento Que a paz do Senhor esteja com todos vocês Amém Eu tenho certeza que essa noite Nós veremos a manifestação da glória de Deus Quem crê, diga, eu creio Senhor, meu Deus e meu Pai No nome do Teu Filho Jesus Eu peço a Ti Que envie o Teu Espírito Santo até nós, Senhor E digo a Ti, Senhor Que eu e o povo que está aqui Nós somos escolhidos por Ti Nós somos o Teu povo E o Senhor é o nosso Deus Amém E nós podemos, meu Pai Te chamar de Pai 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 Ei-nos aqui Pai Senhor, as tuas promessas a Abraão são pra mim bênçãos Pois eu sou o povo que o Senhor escolheu Senhor, as tuas promessas a Abraão são pra mim bênçãos Pois eu sou o povo que o Senhor escolheu Eu sou filho das promessas de Abraão Eu sou filho da liberdade de Jesus naquela cruz Posso te chamar de pai 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 Senhor, as tuas promessas a Abraão são pra mim bênçãos Pois eu sou o povo que o Senhor escolheu Senhor, as tuas promessas a Abraão são pra mim bênçãos Pois eu sou o povo que o Senhor escolheu Eu sou filho das promessas de Abraão Eu sou filho da liberdade de Jesus naquela cruz Eu sou filho da liberdade de Jesus naquela cruz Posso te chamar de pai Posso te chamar de pai Posso te chamar de pai Posso te chamar de paz Posso te chamar de paz Posso te chamar de paz Posso te chamar, te faz Eu posso te chamar, te faz Posso te chamar De pai Posso te chamar De pai Vocês Posso te chamar De pai Aleluia Diga o pai Posso te chamar De pai Mais uma vez Mais alto Posso te chamar De pai Aleluia Posso te chamar De pai Amém Que a palavra Hoje de Deus Entre no teu coração Crie dentro dele Raízes E que elas sejam Profundas Que elas sejam Profundas E que a infrutifique Para a honra E glória Do nosso Deus É a palavra de Deus É a palavra de Deus É a palavra de Deus Se ouvir a palavra Se não tiver raiz Pouca é a duração E chegando a angústia Ou a perseguição Ou a perseguição Pela palavra Se escandalizarão Se escandalizarão Nem a fascinação Nem os cuidados Do mundo Poderão sufocar A palavra de Deus A palavra de Deus Nem toda riqueza Tem a maior ambição Poderá tirar A palavra do teu coração Tem que ter raízes Raízes profundas Semear em boa terra Pra frutificar 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 Na beira do caminho Se ouvir a palavra Se não tiver raiz Pouca é a duração E chegando a angústia Ou a perseguição Pela palavra Se escandalizarão Nem a fascinação Nem os cuidados do mundo Poderão sufocar A palavra de Deus Nem toda riqueza Nem a maior ambição Poderão tirar A palavra do teu coração Tem que ter raízes Raízes profundas Semear em boa terra Pra frutificar 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 Amém Senhor Nós só queremos te adorar hoje Senhor Toda honra, todo louvor, toda glória seja a ti E que cada dia eu diminua e o Senhor cresça Cresça, cresça, cresça Amém Senhor O Senhor recebe Hoje Eu só quero te adorar Senhor Em espírito e em verdade Um verdadeiro adorador Hoje Eu só quero te engrandecer Senhor Por ter pago os meus pecados lá na cruz Obrigado Senhor Obrigado Meu Jesus Ei Senhor Hoje sou livre Pra te agradecer O que fez por mim Eu, eu sou livre Hoje sou livre Pra te adorar Pra te adorar Aleluia Jesus Por ter pago os meus pecados lá na cruz Por ter pago os meus pecados lá na cruz Por ter pago os meus pecados lá na cruz Por ter pago os meus pecados lá na cruz Eu, eu sou livre Eu sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Pra te adorar E engrandecer Teu nome Que é Jesus Que é Jesus Que é Jesus Aleluia 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 Oh Senhor Te sabe Que é Jesus 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 Que é Jesus Oh Senhor Jesus Oh Jesus 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 Que é Jesus Jesus Oh Senhor Jesus 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 Vamos louvar, amém? Você Jesus 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 Outra vez, mais alto Senhor Você é Jesus Jesus Você é Jesus 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 Que é Jesus Oh, Senhor Jesus Esse é o nome Acima de todo nome Que é Jesus Oh, Senhor Jesus 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 Que é Jesus 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 Por mais que as circunstâncias Não sejam possíveis Se você olhar ao teu redor Tudo parece impossível Aos teus olhos Aos teus olhos Mas eu tenho certeza Que como Aconteceu no vale dos ossos secos Com Ezequiel Ele profetizou E os ossos Se ajuntaram Ele creu em Deus Se você crer hoje Acontecerá Com você também Então Profetiza Sobre a tua vida É a vida do teu irmão E você verá A glória De Deus Amém Aleluia Aleluia Ande E vá olhando ao teu redor Vê se com teus olhos Algo pode acontecer Algo pode acontecer Mas ouça o que eu Vou te dizer Profetiza que o milagre Vai acontecer Ante E vá olhando ao teu redor Vê se com teus olhos Algo pode acontecer Mas ouça o que eu Vou te dizer Profetiza que o milagre Vai acontecer Vai acontecer Profetiza nesse vale Que você verá No exército Vai, vai Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Não, não perca a esperança Não, não perca a esperança Porém vós O meu espírito O meu espírito E viverês E saberão Que quem te diz É o Senhor O teu Senhor O Senhor O Senhor Profetiza nesse vale E você verá E você verá E o milagre E o milagre vai acontecer Vai acontecer Aleluia 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 Toda honra Seja o Senhor Se você crer Hoje Você verá a glória de Deus E tenho certeza que Deus Já está trabalhando Nos seus corações Já Está curando As pessoas aqui Para o teu honra Glória Eu disse ao Senhor Um dia Que Ele poderia me usar Que nessa estrada Que a gente está indo Que Ele leve Aonde for a vontade Dele Amém? Amém Amém És meu mestre És meu Senhor E essa causa Eu abraço Com o meu coração E farei De tudo E com toda Força Que eu tiver Pois eu creio em Ti Meu Jesus De Nazaré Pela estrada Onde Eu estiver O Teu nome Eu levarei Aonde eu for Pois eu sei Que de mim nunca esqueceu E de Ti não quero Esquecer Pois preciso Muito, muito mais Te conhecer Pois preciso Muito, muito mais Te conhecer És meu mestre És meu Senhor E essa causa Eu abraço Com o meu coração E farei De tudo E com toda Força Que eu tiver Pois eu creio em Ti Meu Jesus De Nazaré Pela estrada Pela estrada Onde Eu estiver O Teu nome Eu levarei Aonde eu for Pois eu sei Que de mim nunca esqueceu E de Ti não quero Esquecer Pois preciso Muito, muito mais Te conhecer Pois preciso Muito, muito mais Te conhecer Pois preciso Muito, muito mais Te conhecer Nós só dependemos do Senhor, amém? É importante quando a gente sente isso, e Deus, Ele quer que nós dependamos sempre dEle, 100% dEle, o impossível deixa Deus fazer, que tenho certeza que nós seremos abençoados, amém. Quero me prostrar sob os Teus pés Me humilhar diante de Ti Peço Teu perdão mais uma vez Sei que vai me ouvir Pois só dependo de Ti Dependo de Ti Só de Ti Senhor Pois só dependo de Ti Dependo de Ti Só de Ti Senhor Molda-me Senhor Quero ser um vaso novo Restaurado Para o Teu louvor Molda-me Senhor Molda-me Senhor Quero ser um vaso novo Restaurado Para o Teu louvor Molda-me Senhor Molda-me Senhor Como um vaso Na mão do oleiro Ei Eu quero ser em Tuas mãos Senhor Aleluia 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 Amém Eu já disse hoje e vou repetir Se creres, verás a glória de Deus Amém Se creres, verás a glória de Deus Amém Se creres, verás a glória de Deus Então, creia e você verá A glória de Deus se manifestar A glória de Deus se manifestar Se creres, verás a glória de Deus Então, creia, recebe aí No poder da fé Pois pela fé O justo viverá Pois pela fé O justo viverá Levanta Toma o teu leito E anda Levanta Toma teu leito E anda Levanta Toma teu leito E anda E anda Levanta Toma teu leito E anda Toma teu leito E anda Onde te Todos conhecem a dificuldade, a força, a situação daquela mulher, do fluxo de sangue, todos conhecem. E há 12 anos ela vivia com aquele problema, vocês imaginem uma multidão aglomerada, e ela tentando chegar perto de Jesus. Era grande a dificuldade, só que tenho certeza de uma coisa, muito maior era a tua fé, muito maior era a tua fé. De tocar nas vestes de Jesus, e ela chegou, tocou e foi curada. Amém? E hoje, 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 Deus falou muito comigo nesse louvor, muito mesmo. Hoje nós tocaremos as vestes de Jesus. Hoje nós tocaremos as vestes de Jesus, e nós seremos curados. Aleluia! Para a honra e glória do Pai. Hoje eu vou tocar em tuas vestes, Senhor. Já estou perto mais um pouco, te alcançarei, eu vou até o fim, jamais desistirei. Eu creio em ti, eu vim receber, e a minha fé, ela vai me salvar. E não importa o tempo que as feridas ficaram em mim, hoje elas vão sair, hoje elas vão sair. Hoje eu vou tocar em tuas vestes, Senhor. Hoje eu vou tocar em tuas vezes, Senhor. Nesse momento eu serei curado, já estou perto, mais um pouco te alcançarei. Eu vou até o fim, jamais desistir. Eu creio em ti, eu vim receber É, e a minha fé, ela vai me, ela vai me salvar E não importa o tempo que as feridas ficaram em mim Hoje elas vão sair, hoje elas vão sair O Senhor, quando me deu essa canção, Ele falou muito forte comigo Fale para o meu povo e faça um sinal Ele falou assim Que quando eu cantar, agora eu toco em tuas vestes Vocês levantem as mãos agora todos Vocês vão fazer um gesto, um sinal Que vocês estarão tocando nas vestes de Jesus E vocês receberão poder, virtude, vocês, nós seremos curados em nome de Jesus E agora eu toco em tuas vestes E já sou livre, livre de todo o mal E a paz já reina em mim E agora eu toco em tuas vestes E eu me prosto aos teus pés E já vim declarar Que fui eu quem te tocou Senhor Senhor E hoje livre estou Amém, Senhor Amém, Senhor Nós somos o sol da terra E a luz do mundo Nós temos que fazer a diferença E faremos a diferença Amém Se ouvir falar De guerras Deverás Deverás falar De paz Se houver em vosso meio Divisões Deixa-me limpar Os vossos corações Se ainda Se ainda Ouvir de guerras Deverás Falar De paz E serás chamado Filho meu Filho meu Filho meu O que sois o sal da terra Sal da terra deve ser Porque sois a luz do mundo Você vai resplandecer Diante dos homens Verão em Ti a luz E glorificarão o Senhor Porque sois o sal da terra O sal da terra deves ser Porque sois a luz do mundo Você vai resplandecer Diante dos homens Verão em Ti a luz E glorificarão o Senhor Jesus 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 Toda honra, tudo seja tido Tudo é o que você tem Nós estamos nos finais dos tempos Todos sabem Muitas profecias se cumprindo E Jesus está batendo a porta Jesus está perto Buscai-o Enquanto se pode achar Busca-o Porque ele está perto Ele está chegando Tantos pastores já tem falado sobre isso Ele tem mandado tantos profetas Falarem sobre o apocalipse Sobre a vinda de Jesus A volta de Jesus Buscai-o Enquanto se pode achar Buscai-o Enquanto se pode achar Vem, Senhor Vem, Senhor Enquanto se pode achar De um lado andava De outro lado, outro caminhava E as manhãs E as manhãs eram iguais a um outro dia Mas de repente Tanta gente Desapareceu E uma nova ordem mundial Pela paz Dê um sinal Dê um sinal E as manhãs eram iguais a um outro dia E as manhãs eram iguais a um outro dia De todas as manhãs era E as manhãs eram iguais a um outro dia Se inscreva no canal Deus abençoe a todos Um beijo no coração de vocês Eu tenho certeza que vocês entenderam a mensagem Que Deus falou pra mim falar pra vocês E tenho certeza que vocês foram abençoados Que nós façamos a diferença hoje e sempre Amém Que Deus abençoe Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal